No ginásio Perinão, o Pato enfrentou o Minas na última rodada da primeira fase da Supercopa Gramado. Os dois times já sem chance de classificação. No primeiro tempo, Léo roubou a bola de Gedi e tocou para Everton fazer 1x0 Minas. Logo depois, passe errado de Cabriúva e a dupla Léo e Everton tabelaram para Léo fazer 2x0. Ainda na primeira etapa, chute de Everton Carlos e após o rebote de Johnny, ela sobrou para Christian fazer o terceiro 3x0 Minas. Na volta do intervalo, o Pato descontou após roubada de bola e no ataque, chute forte de Danilo Baron 3x1. Depois, Dudu Pereira recuperou a bola no ataque, tocou para Robério que serviu o André, 3x2 no toque leve para atirar do goleiro. No minuto final, com o goleiro linha, o Pato atacou e Cabriúva tentou o passe. Ela desviou em Christian e enganou o goleiro Vini Melo. 3x3, o empate do Pato. Final de jogo, Pato Futsal 3, Minas 3. O Pato encerrou a participação na Supercopa com duas derrotas e um empate. O time volta a Pato Branco, onde irá focar agora no Paranaense e na Supercopa organizada pela CBFS, competição que dá a vaga a Libertadores da América de Futsal.